Olá, então vamos dar continuidade aqui, né, na nossa conversa. Estava justamente falando sobre o espaço, né, que hoje nós estamos aqui com o espaço aberto para falar do projeto de extensão. Estava também falando com vocês, né, que aqui é o momento, não só hoje, mas eu vou abrir outros espaços de aula para a gente falar sobre o projeto. Baseado em quê? Baseado no fato de que, como vocês já haviam comentado, o projeto é algo que é trabalhoso, né, porém, deixei claro para vocês e reafirmo, aqui não se trata de um projeto onde vocês têm que ter uma preocupação com o corpo de um projeto execuível, né, aquele projeto 40, 50 páginas que eu tenho que me preocupar e fazer. Não, aqui é uma proposta de um projeto de extensão, onde o foco é vocês se posicionarem, saber como colocar na ideia de um projeto de um projeto de extensão, um plano de ação de extensão. E hoje, aqui vocês já me mostraram três ou quatro planos de planejamento de extensão que me deixaram, né, que me deixou satisfeita. Pelo menos quatro aqui, acho que foram quatro ou mais, Luiz, Alex, Joyce, quem foi mais que falou de projeto de extensão que está em mente, né? Então, os projetos que vocês já me colocaram, eu já estou me dando por satisfeita de ver que vocês entenderam, porém, tiveram algumas pessoas que colocaram que ainda não estavam entendendo, assim como outras já estavam começando a entender a partir do nosso encontro de hoje. Então, vamos partir daqui desse ponto, né? Existem pessoas aqui na nossa turma que têm uma realidade, foi nesse ponto que a gente parou, porque eu estava falando com o João até que ele tinha pedido para continuar. Existem pessoas aqui na turma que têm uma realidade que já despertou para a criação do projeto. Luiz, Alex, Joyce, são pessoas que são exemplos disso, que já olharam para uma realidade e despertaram uma problemática, a pseudo-problemática, porque tudo começa, como o Luiz bem colocou, com o problema, né? A gente tem que ter um... A gente sabe que metodologia, como todos aqui já fizeram, metodologia científica, tudo vai começar a partir de um problema, né? E na extensão não é diferente. Então, algumas realidades foram colocadas que despertaram alguns de vocês para querer ir atrás da investigação e, no papel de extensionista, de colaborador, de auxiliar naquela situação que se levantou para vocês. Então, aí já veio o caminho dado. Porém, tem pessoas que ainda não chegaram nesse ponto porque não conhecem nenhuma realidade ou porque ainda não sabem o que vai fazer. Então, aqui é o momento que eu vou dizer para vocês o seguinte. Se ainda não estão encontrados... Busquem dar uma olhadinha, né? Como eu já falei, em alguns... Algumas propostas de projetos de extensão. E também, né? Além de vocês se comuniquem, entendam, como eu disse, que eu estou aqui para esclarecer o que estiver passando na cabeça de vocês. Eu ia dizendo e reafirmo. Todo projeto de pesquisa ou de extensão que for, exige um orientador, né? Então, aqui eu estou como orientadora, vamos assim dizer, de vocês. Então, tudo o que vocês trazem é muito importante para a gente construir juntos, né? Como eu disse também, aqui não é um trabalho que a gente fala um dia e no último dia vocês entregam para a gente se comunicar. Não. Porque o objetivo é a gente fazer essa comunicação e vocês aprenderem na construção dessa proposta de projeto. Já que a gente está distante de uma realidade, de se encontrar fisicamente, de estar indo na comunidade fisicamente, então a gente vai abrir, sim, espaços aqui na aula, para começar e todo mundo está se sentindo confortável na construção dessa ideia, desse projeto. Porque essa é a ideia. Ajustar no tempo vai ser preciso, porque está todo mundo com disciplinas, outras, está todo mundo já entrando em clima de um mês e pouco para começar a iniciar o final desse semestre. Então, assim, já começa aquela sensação de que, meu Deus, tem muita coisa. Mas vocês vão dar conta, certo? Vocês vão dar conta. E estou aqui à disposição para ajudá-los. Vamos ao... Ao sentido do que a gente tinha interrompido para falar, né? Parece que está travando para alguém aí. Vou segurar um pouquinho para ver se... Vocês estão me escutando? Está travando um pouco. Tinha travado. Tinha travado, gente. Estão me escutando melhor? Melhorou? Deixa eu falar aqui. Vamos lá. Vamos ver se foi a questão da câmera ou se vai voltar a travar ou não. Então, gente. Dando sequência. Voltando ao ponto que a gente estava falando do projeto de Joyce, onde eu ia explicar, né? Mas para as pessoas que ainda não têm uma ideia de por onde começar. Então, pegando o exemplo do projeto de Joyce, tá? Joyce colocou a ideia de um buritizal, né? De uma realidade que ela conhece. Que o pessoal trabalha e não aproveita todas as propriedades. Algo assim que ela colocou que poderiam aproveitar mais lá no buritizal. E aí, Joyce vai, né? Tentar auxiliar essa comunidade, essa realidade. E o começo, qual é? O que é que ela tem que fazer? Primeiro, se é um projeto, gente, prestem atenção. Vocês vão ter um passo a passo a seguir, né? Então, vocês têm um passo a passo a seguir. O primeiro passo de qualquer projeto é fazer um resuminho, uma pequena introdução do assunto, né? Vocês vão entregar uma proposta. Então, é uma coisa simples. Eu vou trabalhar, vou falar de buritizal, no caso de Joyce, vai falar de buritizal. Então, ela vai falar um pouquinho da realidade dos buritizais no Piauí e dentro dessa situação de como vivem essas comunidades, que aqui tem muitas, né? Que trabalham com buritizal. Falou um pouquinho disso, né? Da importância de trabalhar com isso, da realidade que aqui tem, né? Que temos no Piauí em relação a isso. E vai colocar aí o contexto dela, do estudo dela. a importância do que ela está querendo na proposta, né? Diante dessa realidade de ser importante para o Piauí, de existir, né? Essa realidade aqui no Piauí, você vai contextualizar a importância da tua proposta. Que é o quê? Auxiliar comunidades lá com buritizais. Fechou tua introdução. Só que eu falando aqui, beleza, agora isso... exige o quê? Como eu ia dizendo, um tempinho para, né? Incluir tudo que está fazendo TCC, disciplinas, um tempo para fazer isso, porque está aqui também com a disciplina de extensão. Então, tem que dar conta. Então, gente... Fechou a ideazinha da introdução, do resumozinho ali de joias, vai para o que importa aqui, que é o quê? A metodologia. Por que, professora, o que mais importa é a metodologia? Porque é aqui que vai estar o planejamento de ação de vocês enquanto extensionistas. É aqui que eu quero avaliá-los. No plano de ação, no planejamento de ação de vocês. Que foi o que eu deixei para vocês irem refletindo, que a gente... Ainda quero falar sobre isso nessa aula de hoje. Que foi o que eu deixei essas questões para vocês irem refletindo para auxiliá-los quando se posicionar. Porque Alex levantou uma outra questão que ele tem lá, que a comunidade não aproveita toda a área tendo área para aproveitar. E aí ele está com esse problema para auxiliar. Só que, como eu disse Alex, eu digo também dentro da situação de Joyce. Vocês têm que lembrar que aqui é um projeto de extensão. Como é que o extensionista se posiciona? Como a gente falou na aula passada. Seguindo aquele passo a passo que está no slide. Indo até aquela realidade, ou se não tem como ir vendo como obter a informação. Isso quem já tem a realidade. Quem não tem vai criar uma metodologia fictícia. de saber, de criar uma demanda também fictícia dentro de uma comunidade, seja qual for ela. E aí trabalhar metodologia, começar no passo a passo. Consultar a comunidade, o porquê, como Alex falou. ele não sabe. Como extensionista, a primeira coisa que ele tem que fazer, o que eu vou avaliar vocês é isso. O plano de ação de vocês. Se vocês me veem com um plano de ação na metodologia que não atende o posicionamento extensionista, que não começa como eu expliquei na aula de ontem, consultando o público, dando vez à comunidade de falar, como Alex falou, que ele vai saber o porquê, que ele não sabe. E ele não tem como criar um projeto só pelo que ele viu lá. ele tem que consultar, né? Então, esses raciocínios que eu quero que vocês tenham, de informar primeiro, se informar primeiro na comunidade a demanda que eles têm, porque ele só vai saber se ele consultar. Quem não tem, sabe que tem que seguir esse passo primeiro, né? Consultar. a comunidade para daí chegar nos objetivos do trabalho. Né? E aí, montar o conteúdo para auxiliá-los. Sempre como um extensionista que ajuda, que facilita, que vai lá e tenta descobrir como o Alex falou, ele não sabe se é uma falta de assistência técnica, né? Ele só vai criar o objetivo dele no projeto de extensão, depois que ele descobre qual é a demanda daquela comunidade, qual é a realidade daquela comunidade. Então, é isso que eu vou avaliar. Consultou primeiro o público, que é a comunidade rural, depois criou um objetivo em cima daquela realidade, né? depois que criou o objetivo foi para o conteúdo, que é traçar um plano de ação para auxiliá-los com assistência técnica da forma que vocês encontrarem melhor a ideia de vocês como extensionistas. E aí, pronto. Vocês chegam no conteúdo, explanam como vão auxiliar e tem resultados esperados, porque é uma proposta, não é um projeto concluído. Qual que é que se espera desse conteúdo, dessa iniciativa? Resultados esperados. Ponto um, ponto dois, que a comunidade colabore por isso e se a gente consiga, que consigamos, né? tudo conjugando direitinho, porque aqui eu estou falando no verbal com vocês. Linguagem escrita totalmente diferente. É isso. Vejam o que eu falei no projetinho de Joyce, de um resumo, de uma introdução, de uma metodologia, que é onde vocês vão gastar tempo na metodologia, na metodologia de extensão, que é o foco, planejamento de extensão, plano de ação, como é que segue, como está na aula, passo a passo. Passa a passo os comandos da aula de ontem, de segunda, melhor dizendo. Gastou um tempo na metodologia, fez os resultados esperados, uma proposta de projeto de extensão aí, linda, maravilhosa. Fechou. Agora, falem aí, antes da gente partir para os questionamentos, o que é que clareou, o que é que piorou, o que é que está clareando, o que é que está escurecendo mais. melhorando, piorando, me digam aí. Quem estava perdido, está mais perdido ou está se encontrando mais, como estavam dizendo? Me falem. Eu estou esperando vocês. O que é que vocês me dizem? Vocês estão me escutando? Vocês me escutam? Vocês me escutam? Além de Joyce aí, que está respondendo, todo mundo está me escutando, bota pelo menos um sim aí, digitado. Entenderam? Foi a minha pergunta. Melhorou, piorou, vocês não querem mesmo, é o seu trabalho, tem que fazer isso tudo. Vou falar já, Joyce. Joyce, abre o áudio, por favor, repete a tua pergunta, para ver se vocês estão me escutando. Estou sem saber, porque eu estou falando aqui, ninguém responde. professor, professora, está escutando? Vocês estão me escutando? Então, professora, o problema é porque você está falando e o áudio não está chegando aqui na hora, está muito atrasado. Exato, a gente está ouvindo. Aí, às vezes, a senhora começa a falar, a gente ouve o começo da palavra, mas não ouve o fim. Pode falar. Professora, a senhora ouviu? Professora? Que bom que clareou mais, Helen. Marcos, pode falar. Está me ouvindo, professora? Pronto, está ouvindo que o áudio está... Já estou ouvindo vocês dizerem que agora eu melhoro. Agora, se vocês estiverem me escutando, percebam, tudo que... Ajuda um colega... Fala o que está... Para ver se melhora, gente. Sim, estou escutando. Desliguei a câmera para ver se melhora. Olha. E aí E aí Vamos lá. 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 e resolve, ele ajuda a gente já sabe disso, a resolver as questões, isso é o que eu quero, tá? Mais alguém? Alex ia falar na hora de Marcos aí interrompeu de novo não sei se era pra perguntar isso do Rio quem mais? Professora a minha, a pergunta que eu fiz no chat, que a senhora depois que eu vim ouvir a senhora perguntando pra me repetir é porque talvez eu não consiga visitar a comunidade, né? E aí, talvez esse diálogo esse diálogo com a comunidade provavelmente não será possível então eu acho que por parte seria... você tá eu acho que tá em Bom Jesus eu estou em Bom Jesus professora tá ruim, viu? o áudio agora ficou ruim, peraí você disse que não sabe se vai conseguir ir até a realidade foi, Josi? isso, talvez eu não... eu conheço a realidade deles mas provavelmente eu não poderei, assim, até o final do período visitar porque é... depois de Redenção é um interior bem afastado da cidade então provavelmente eu não conseguiria visitar pra ter contato com eles perguntar mas eu conheço um pouco da realidade então eu queria saber se eu posso supor algumas coisas como se eu tivesse conversado com eles nesse projeto vamos lá muitos de vocês acho que o Marcos tá falando que tá na mesma situação de joias muitos de vocês podem estar nessa situação de saber que existe uma realidade mas talvez não tenha como ir até essa realidade devido à pandemia então qual a minha sugestão? tenta encontrar uma forma por exemplo Joyce, você tá em Bom Jesus, né? sim, professora, eu tô em Bom Jesus você conhece alguém de Redenção? eu sou de Redenção só que pra mim ir pra esse interior eu teria que ter um transporte pra chegar lá e aí já é um problema pra mim, né? porque eu não tenho transporte não eu entendi eu entendi, tá perfeito vamos lá qual a minha sugestão, né? já me posicionando como uma orientadora de vocês o que eu vou dizer pra Joyce serve pra todos quando a gente quer muito uma coisa a gente tem que estar encontrar estratégias pra resolver, né? quando a gente vai fazer um projeto é a mesma coisa todos nós estamos tendo que lidar com entraves devido à problemática da pandemia qual a solução pra Joyce pra Marcos e pra todos que possam estar com este entrado primeiro tentar outra outra forma de comunicação presencial seria ótimo conseguir conversar com eles em loco seria perfeito mas se não é possível poxa, será que eu tenho alguém lá em redenção que não é que nem possa sair na comunidade mas não tenha como descobrir que um deles lá que tem um celularzinho que eu consiga falar né? ou alguém de repente tem alguém lá que consegue passar lá na comunidade né? às vezes eu tenho um amigo que tem disponibilidade e vai lá só mesmo ser um porta-voz falar que é um interesse de um trabalho da universidade saber as demandas deles lá uma tentativa bem tentei mas não deu certo aí é outra história tá? mas eu sugiro que vocês façam essa tentativa pra vocês embasarem minimamente né? a ideia de vocês mas se não for possível se não conseguir quem um telefone pra falar com alguém de lá se não conseguir alguém que consiga passar lá daí sim né? vai ter o cuidado de escrever porém neste momento você não vai poder falar é percebam que isso aqui é muito importante tá? se vocês não conseguirem uma informação real do local vocês não vão poder mencionar aquele local você não tem que criar uma historinha né? você não vai poder falar que consultou o pessoal se você não consultou tá? então você vai ter que colocar na tua proposta né? que existe a pretensão de buscar informação pra eu saber o teu raciocínio lógico né? é uma proposta então você tem que dizer o que você vai fazer né? então no primeiro momento no período de tal a tal estaremos indo buscar informação junto à comunidade para levantar as demandas embora exista né? a realidade a metodologia pra contar a história então embora exista né? uma como é que a gente vai falar gente aqui nesse caso de Joyce embora exista uma suposição uma você tem uma desconfiança né? isso embora exista essa você não sabe ainda se é uma realidade porque você não conversou com isso agora a partir do momento que você tem a informação que eles lá não trabalham com isso porque né? não tem quem ajude porque não tem assistência basta um falar isso pronto você já pode mencionar o local o endereço tudo direitinho agora se você não conseguiu falar com uma pessoa de lá você não pode colocar num projeto como se fosse uma realidade de lá sem falar com ninguém de lá aí você vai ter que mencionar né? criar uma história e levantar uma problemática semelhante a essa mas falar que na região de redenção na localização tal tal tem uma comunidade chamada comunidade politizal sei lá que tá com essa demanda você corre o risco mesmo que esse trabalho não vai ser divulgado mas não é legal agora se você consegue de uma pessoa de lá falar assim olha é aqui a gente pode dizer viu que o problema nosso é porque não tem ninguém que vem aqui nos ajudar você vê tem ali aquela universidade ali pra bom Jesus é assim que eles falam né? mas ninguém nunca veio aqui nunca nos ajudou aí se uma boquinha de lá falar isso você tem propriedade pra falar que isso é uma demanda deles mas sem escutar nenhum membro nenhum membro da comunidade você não pode falar isso entendeu Joyce? já que travou o tempo todo o tempo o tempo o tempo o tempo o tempo o tempo Pode falar Entendeu, né, Joyce? Todo mundo entendeu isso que eu falei pra Joyce? Por exemplo, o Marcos que tinha falado que não são por meio de alguém, né? Por exemplo, se Joyce tem uma irmã se puder chegar até lá perto não precisa, né? Só mesmo falar que está indo com Agora, veja se estava escutando Agora escutando? Sim, professora Pronto Você entendeu, Marcos? Professora, só uma dúvida aqui que eu fiquei com hora quando você mencionou esses problemas essas soluções Tipo, eu preciso mencionar o nome daquela pessoa da comunidade que me relatou o problema? Não, de jeito nenhum Consultando membro da comunidade Se conseguiu falar com mais de um pode falar membros Se conseguiu falar só com um consultando membro da comunidade situada no lugar Tal, 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 tal Se conseguiu falar com uma pessoa de lá pode citar a comunidade certinho Agora, se não conseguiu vai criar uma comunidade no Piauí Entendeu? Se a de Joyce que ela sabe que existe em redenção ela vai criar que existe uma comunidade no Piauí na localização tal, né? Vamos dizer aí de piripiri Você fala em outro lugar Você não vai falar aquela comunidade se você não falou com aquela comunidade Tá? Não precisa de muitos detalhes da comunidade se vocês forem criar uma situação fictícia É isso que eu quero dizer Tá? Agora Se vocês têm uma realidade pode citar tudo nos mínimos detalhes Mas se é fictício não precisa se preocupar em dizer que é numa região tal, tal de redenção ou tal, tal de barra verde Não Se é fictício uma localidade no município numa região aqui tal do Piauí e fala Mas não precisa de muitos detalhes se é uma situação fictícia Agora se é uma realidade que vocês querem ajudar mesmo de repente olha pra esse projeto e vê uma possibilidade futura de ajudar porque isso também pode acontecer como eu disse a vocês Talvez dessa proposta de vocês pode sim quem sabe futuramente surgir né? Uma ideia real de ajudar a comunidade principalmente quem vai conseguir conversar com a comunidade né? Então quem vai conseguir conversar com a comunidade deve escrever esse projeto com com a dedicação assim pensando que futuramente quem sabe vocês não podem apresentar eles né? Alguém da universidade que possa se tentar ajudá-los tá? Agora quem vai partir pra criar mesmo a situação não precisa se preocupar em muitos detalhes não né? Quem tá em Minas vai dizer olha aqui na região quem tá no sul diz que é na região norte de Minas é uma comunidade levantou um problema e tal e tal e tal então vai criar uma história pra desenvolver o raciocínio mas quem já tem uma realidade deve falar nos detalhes certo? Beleza? Marcos e Joyce? Certo professora Sim professora O problema também é que tu tá distante é da comunidade? Sim professora esse ano eu acho que não tem como eu ir lá mais Pronto e nem tu vai tentar ver uma ligação alguma coisa um telefone um contato Se eu for trabalhar nesse projeto nesse pré-projeto eu vou tentar comunicar com alguma pessoa de lá porque eu acho bem difícil porque a pessoa que eu conheço de lá as pessoas que eu conheço e lá geralmente esse tempo é uma cidade tempo de pandemia Entendi Então vamos fazer o seguinte pra hoje que eu já tô vendo que eu não vou conseguir entrar nas questões que eu queria porque essas questões talvez vocês não tenham olhado pra ela com a dedicação que eu pedi a vocês mas essas questões aqui do slide elas respondem muitos questionamentos na hora que vocês forem escrever ou começar a escrever então sejam honestos eu acho que vocês talvez por estarem perdidos inicialmente não conseguiram olhar pra essas questões como deveriam se de fato vocês ainda não conseguiram olhar pra essas questões e tentar responder essas questões pra vocês mesmos tipo assim olhar pra a pergunta de como obsessionista eu devo orientar no uso de tecnologia né é uma pergunta é a segunda pergunta isso tudo vai ajudar vocês no passo a passo da escrita da metodologia professora oi eu acho que dá pra professora deixar pra gente trabalhar essas perguntas de agora em diante que acho que a maioria das pessoas já entendeu mais ou menos é o que eu vou fazer pois é acho que de agora em diante pra trazer algum debate já pra próxima aula alguma coisa sobre essas questões acho que dá mais certo pronto como o que é que eu vou fazer com vocês como eu disse a vocês que até eu sentir que vocês estão caminhando nesse projeto eu vou aqui estar todo o tempo eu vou estar mas chega um momento que eu já vi que vocês estão caminhando eu não vou ficar batendo na tecla do projeto vou deixar vocês seguirem que aí é o momento que eu deixar vocês seguirem pra poder avaliá-los que eu vou poder fazer por vocês determinadas coisas mas a escrita principalmente mas semana que vem eu ainda vou abrir mais uma vez o espaço da aula aproveitem os momentos eu vou abrir mais uma vez o espaço da aula pra gente falar do projeto e eu espero não ter que fazer isso de novo assim na mesma semana pra não ir atrasando o fluxo da disciplina então eu estou com uma organização do cronograma que me permite ainda abrir a aula da segunda-feira pra gente falar sobre esse projeto tá então eu peço a vocês que olhem pra essas questões que tentem tirar um minuto aí do tempo de vocês 15, 10, 20 minutos 30 minutos uma hora pra quando a gente se encontrar segunda-feira vocês terem algo palpável pra me falar da ideia do projeto de vocês porque eu só tenho como ajudar vocês se vocês trazem a ideia de fato como os meninos fizeram hoje e já viram que mesmo trazendo a ideia tem coisa pra ir atrás então minha sugestão enquanto orientadora de vocês no projeto vamos assim dizer né que tentem fechar o que vocês vão abordar primeira coisa porque quanto mais perdido Marcos diz que tá com leque de coisas pensando Marcos tenta segunda-feira já ter definido porque quanto mais tempo a gente leva pensando no que vai fazer mais a gente se enrola certo então primeiro dever de casa da orientadora aqui do projeto de extensão de vocês segunda-feira definido o que vão fazer quem não tiver conseguido definir o que vai fazer é a obrigação já de todo mundo trazer segunda-feira aí quem já tiver definido e conseguir ir além o que é que eu sugiro Joyce Marcos Alex Luiz que já estão com ideia comecem a mexer como diz no popular e os pauzinhos Joyce já vê o contato de alguém pra ver se conseguiu alguém que vá até a comunidade ah professora eu tentei mas não deu certo beleza tranquilo mas tenha a consciência que tentou porque isso é muito importante Alex do mesmo jeito Alex do mesmo jeito tá com a ideia mas bota pra frente o negócio vou tentar ver o que é que eu consigo de formação a mais pra voltar a esse negócio pra andar vai atrás Marcos também todo mundo que conseguir fechar o que vai fazer já tenta desenvolver também como chegar no problema pra desenrolar o projeto certo Oi professora Oi eu tenho até o contato de uma pessoa na verdade de lá aí às vezes eles vão na cidade resolver algumas coisas comprar coisa no mercado tirar dinheiro essas coisas aí eu posso tentar falar com essa pessoa que é uma mulher e que ela trabalha com o Buriti aí eu posso estar até mandando mensagem aí quando ela receber talvez ela me responda com certeza faça isso já é uma forma de ter uma comunicação e poder falar de uma realidade com propriedade certo agora eu pergunto já comece a digitar se sim ou se não todos entenderam o que tem que fazer pra trazer segunda-feira sim, sim ou não, não sim, sim sim o que mais pronto Yasmin eu vi que ela falou de um projeto aqui deixa eu ler o que foi que Yasmin colocou Yasmin aqui na minha cidade só tinha projeto envolvendo o CT o Tecnologista né mas acho que mas acho quase provável que estejam com alguma extensão nesses tempos vou tentar falar com alguns professores que eu tive se algum estiver realizando vou pedir pronto entendi Yasmin ótimo então gente entendi só tinha no colégio técnico pois tenta ir atrás dessa informação e traz segunda-feira segunda-feira mais um momento aberto pra tratar do projeto certo vocês vão sair da aula segunda-feira mais seguros do que hoje pra começar a escrever a proposta de vocês se vocês fizerem isso de ir atrás de informações concretas isso Ellen todo mundo dever de casa aí da orientadora ir atrás de informação quem tem realidades que conhece pra trazer quem não tem realidade que conhece já pensa na situação que pode estar trabalhando de forma fictícia no projeto de vocês tragam tudo isso na segunda-feira vamos abrir mais um momento pra ajudar e vamos pensar positivo que já deu tudo certo beleza ok 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 alguém mais quer falar podemos concluir tudo certo né um ok pra fazer chamada pronto ok Alex presente Alex Luiz está presente Alex está presente gente não né caiu ele estava mas acho que ele caiu agora agora é pouco Amanda está aí Amanda falta Andressa está aí tá né que marcou Brian está aí Brian falta Ellen está aí ainda estou aqui presente Gabriel faltou de novo acho Ítalo presente Joyce está aí João está aí ainda deu pra entender João o senhor clareou um pouquinho porque minha conexão estava muito ruim estava né agora que está melhorando mas deu sim deu sim vai dar certo tá certo eu vou interromper aqui para seguir com a chamada depois vocês comperem essa aula vou mandar para vocês vocês Obrigado.